Olá pessoal, estou aqui com a Jessica e vamos de saudade do seu love, Ana Castela. E é bem fácil, porém, tem vários movimentos que você vai aprender aqui. No final do vídeo você clica na próxima tela para dançar na música separadinha por causa de direitos autorais. Vamos começar então com um balancinho. Recolhe os braços e faz um balanço. Direita, esquerda, dois na direita. Esquerda, direita, kiko, kiko. Ótimo, só uma vez para cada lado. Aí pega o neném, você vai fazer quatro balanços, né? Direita, esquerda, a ponta, direita, ponta, esquerda. Sim, então fiz quatro balanços. Agora já abre a palma, cruzando a direita e voltando, relaxou, cruzou a esquerda e relaxou. E agora repete, só que ao invés de ter o neném, você marca as horas, o tempo. Direita, esquerda, direita, esquerda, cruzou, relaxou, cruzou, relaxou. Vamos fazer isso na contagem, inclusive a primeira parte também, só para entrar no ritmo. Balança. Um, dois, três e quatro, cinco, seis, sete e ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Perfeito. Agora vão ser quatro balanços. Vou fazer primeiro no lugar para mostrar. Mais uma vez. Direita, esquerda, direita, esquerda. O que vai fazer o braço? Vai ser o braço contrário. Lembrando, lembrando, abrindo, abrindo. Sim? Isso vai ser avançando a primeira vez. Então direita avança um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Agora direita. Puxa lá fora, cinco e fecha no seis. Puxa esquerda também ao lado, sete e fecha no oito. Repete isso aqui, voltando, né? Direita, esquerda, direita, esquerda. Lá fora, aqui dentro. Esquerda também. Fácil. E aí que já estamos prontos para o refrão. Você vai fazer assim. Calcanhar, calcanhar, pisa, pisa. Calcanhar, calcanhar, pisa, pisa. Esse calcanhar é a frente, né? Só que é bem rápido. Então vou falar assim, ó. Um, dois. Sim? E aí já requebra. Três, quatro. Sim? Então preparou? Estamos voltando daqui, né? Cinco, seis, sete e... É assim, não dá nem para contar. Aí são cinco revoadas com a direita, enquanto você balança para o seu lado direito. Para não ficar parada, né? Porque se eu falo que sou o braço, estou mentindo. Então balança o corpo. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois para a direita, dois para a esquerda. Mão contrária, desce pelo corpo. Dois para a direita. Dois para a esquerda. Essa perna aqui, a esquerda, que acabou de pisar, ela já vem subindo no joelhinho para você olhar para o lado direito, ó. Joelhinho, esquerdo, empina. Agora o direito. Joelhinho, direito, empina. Essa direita que acabou de chegar vai pisar três vezes para você girar de costas, rodando o bracinho para trás, ó. Já gira um, já gira dois, já gira três. Então faz passo grandão. Você está apoiado na sua esquerda. Vamos fazer então isso duas vezes na contagem. Daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois para lá. Dois para cá. Vem. Sobe, desce. Sobe, desce. Virou, virou e ficou. Uh, 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 uh. Pa, 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 pa. Na, 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 na. Naquele sobe, desce. Naquele desce, sobe. Saudade do lobby. Ótimo, assim que chegar, já vai iniciar outro movimento, tá? Gira, não tem muito tempo para nada. Você já joga. Lá fora com antebraço e volta. Direito. Lá fora com antebraço e volta. Iniciativa foi da direita. Dois pulinhos para lá. Pulinho, pulinho. Agora, chuco. Direita, esquerda. Tudo agora com o lado esquerdo. Esquerda, direita depois. Dois pulinhos. Pulinho, pulinho. Chuco esquerda, chuco direita. Agora, quase igual, só que arrocha. Direita, esquerda, ponta para a direita. Esquerda. Dois pulinhos. Fecha o joelhinho. E esquerda, direita, arrocha. Quatro vezes. E pulinho, pulinho. E acabou. Sim? Vamos fazer isso na contagem, então. Direita. Estávamos rodando aqui de costas, né? E você já vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Direita, sete, esquerda, oito. Esquerda. Um, dois. Tem que ser rápida, né? Quatro, cinco, seis, sete. Arrocha. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aí começaria tudo de novo. Só para você ficar atento ou atenta, você vai começar de novo, só que não vai começar da primeira sequência do bebê. Já vai iniciar da segunda, que é avançando na lembrança, tá? E daí, até o final, continua tudo igual. Mas para isso, você então clica na próxima tela e dança na música. E agora é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais e bora dançar. Bora lá. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. FIT DANCE 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 FIT DANCE